Oi, eu sou a Alô Natalita Machado, da Turma de Enfermagem, primeiro semestre do Instituto Federal de Santa Catarina. Este trabalho é sobre citopatia mitocondrial, a síndrome de depressão do DNA mitocondrial. Dentro do histórico dessa doença, ela é classificada como RAR. Em 1959, a primeira doença mitocondrial foi descrita. Era um paciente eutiroidano que apresentava um longo histórico de sintomas relacionado a um estado permanente de hipermetabolismo, com alterações morfológicas e bioquímicas da mitocôndria, hoje conhecida como doença de Luft. Em 1963, foi descoberto e comprovado que o DNA mitocondrial é próprio desta organela. Em 1970, outras doenças mitocondriais foram descritas bioquimicamente. Em 1981, a caracterização completa da sequência nucleotídica do DNA mitocondrial humano foi desvendada por Anderson. Em 1992, apenas 5 mutações haviam sido descritas. Em 9 anos de pesquisa, a partir de então, mais de 100 mutações diferentes foram publicadas. Em 2001, foi constatado 128 mutações descritas. Estima-se, aproximadamente, que mais de 90% do ATP necessário aos diversos propósitos biológicos seja produzido dentro da mitocôndria. A síndrome de depressão do DNA mitocondrial caracteriza-se por uma redução acentuada do número de cópias do DNA mitocondrial em relação às DNA nuclear, associada muitas vezes a um déficit múltiplo dos complexos enzimáticos da cadeia respiratória mitocondrial. Cada mitocôndria pode conter de 5 a 10 genomas mitocondriais, e cada célula dezenas e centenas de mitocôndria, dependendo do tecido. Assim, quando existe uma mutação do DNA mitocondrial, a célula pode apresentar 100% do DNA mitocondrial mutado ou 100% do DNA normal, condição denominada de homoplasmia, ou pode apresentar uma mistura dos dois tipos de DNA, o mutado e o normal, condição denominada heteroplasmia. A síndrome de depressão do DNA mitocondrial pode atingir 1 a cada 5 mil pessoas, e um artigo comprova que 11% das crianças com menos de 2 anos de idade que eram referenciadas com fraqueza, hipotonia e atraso do desenvolvimento tinham depressão do DNA mitocondrial. Por ser uma doença herdada geneticamente de forma autossômica recessiva, ela pode apresentar uma variação sintomática muito complexa e variada. Ela se divide em três formas, a hepatocerebral, a miopática e a encefalopática. A forma hepatocerebral é a mais comum. Ocorre o aparecimento na infância e os sintomas iniciais incluem vômitos persistentes, atraso de crescimento, hipotonia e hipoglicemia. As mitocôndrias hepáticas apresentam normalmente uma deficiência combinada dos complexos do ciclo respiratório mitocondrial, codificados pelo DNA mitocondrial. A falência multiorgânica ocorre normalmente no primeiro ano de vida, sendo fatal. Na forma miopática, o aparecimento dos sintomas ocorre nos primeiros anos de vida, com dificuldades alimentares, atraso no crescimento, hipotonia e fraqueza muscular. A creatina sinase está frequentemente aumentada, sendo um marcador importante para o diagnóstico. Os doentes morrem majoritariamente nos primeiros anos de vida, devido à insuficiência de genes que interferem diretamente na fosforilização oxidativa. Na forma encefalomiopática, o aparecimento dos sintomas ocorre também na infância. Manifestam-se através de hipotonia muscular, atraso psicomotor grave, deterioração neurológica progressiva, surdez, perda de movimentos voluntários, oftalmoplegia externa, convulsões generalizadas e variável disfunção tubular renal. Considera-se como valor limiar para o diagnóstico da depoição do DNA mitocondrial, uma redução do número de cópias de DNA mitocondrial superior a 65% em relação aos indivíduos de controle normal, podendo esta redução atingir a 80% a 90% nos casos mais graves. Os dados bioquímicos, tais como déficits combinados com complexos enzimáticos do ciclo respiratório mitocondrial, o aumento do lactato e piruvato, quer no plasma, no líquido cefalo-raquidiano ou na urina, alteração do perfil de ácidos orgânicos, aumento da alanina no perfil de aminoácidos plasmáticos, assim como os dados de ressonância e tomografia cerebral, são indicadores... Deixa eu... São indicadores importantes para o diagnóstico dessas patologias. Os tratamentos são meramente paliativos, pois ainda não foi desenvolvido um mecanismo que atue diretamente na causa da síndrome. As citopatias mitocondriais não têm uma terapia eficaz disponível, à exceção dos déficits primários de ubiquinona, que é conhecido como Q10, onde ocorre a suplementação vitamina. No entanto, verifica-se uma estratégia diferente para cada caso. Por exemplo, o transplante hepático pode ser benéfico para os doentes com hepatopatia, causada por mutações nos genes, desde que não tenham desenvolvido sintomas neurológicos.